Não tem jeito. Quanto mais complexo for o mundo, mais ele tem que estar descentralizado. Vou repetir. Quanto mais complexo for o mundo, mais ele tem que estar descentralizado. Se você ainda não leu esse livro, Caminho da Servidão, do nosso amigo Rayek, você talvez não tenha nem direito de assistir esse canal. Você não sabe o que você está perdendo. Esse livro é um livro que deveria estar na estante de todo mundo que é liberal e deveria ser dado de presente para as pessoas que estão ainda aí com esse resquício socialista, os não dogmáticos. Para os dogmáticos não adianta, porque nem pai de santo, nem macumba, mas para o pessoal que tem o mínimo de capacidade de pensamento e de percepção, esse livro é um livro fundamental. Porque esse livro vai analisar a questão da complexidade e da descentralização. O tema é o socialismo, mas a gente vai tirar dele uma experiência fantástica para esse novo milênio e para a revolução digital que está em curso e para o que eu estou chamando de liberalismo 3.0. Uma maior complexidade exigirá mais do que nunca o emprego de uma técnica que não dependa de um controle consciente. O que o nosso amigo Hayek está dizendo é uber, uberização. O cara vai atirar no alvo, no centro do alvo, na cabeça exata do que a gente precisa discutir nesse novo milênio. Essa discussão da complexidade e do controle consciente de que você precisa descentralizar e que você precisa criar ferramentas para que você possa fazer essa descentralização, isso é o que o uber está fazendo. Inteligência artificial, aplicativos, ordem espontânea, capacidade de você resolver problemas complexos através da descentralização e da tirada da ordem consciente, da ordem planificada. Então, o que está faltando para que o salto de qualidade para a escola austríaca percebam o quanto o Hayek está adivinhando o que ia acontecer nesse século é a questão da demografia. Se estamos falando de complexidade, nós não podemos analisar a complexidade como algo estático, estável. Aí que está a questão econômica e aí que está o upgrade que, na minha opinião, a escola austríaca teria que dar para que a gente possa entender o novo século. Olha o que ele está dizendo. Aumentou a complexidade, tem que descentralizar. O que nós fizemos que nem uns débil mentais aqui nos últimos dois séculos? Saímos fazendo sexo, 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 sexo. Saímos de 1 para 7 bilhões. Vamos fazer uma medida básica da complexidade? 1 para 7 bilhões, de 1 bilhão, 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. 7 bilhões, 7 bilhões de pratos de comida, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Olha o aumento da complexidade só falando em prato de comida. Coloca todo o resto nesse processo, está certo? Então a gente teve um salto e a gente não multiplicou só por 7 a complexidade, porque cada pessoa que vem para o mundo traz uma subjetividade diferente. Então você tem um aumento objetivo e um aumento subjetivo muito maior do que um aumento objetivo. Então a gente estourou a boca do balão da complexidade. Então o que acontece? Quando a gente estoura a boca do balão da complexidade, a gente cria uma demanda radical pela descentralização. E aí o que vai vir para descentralizar? Aí vem a escola canadense de comunicação, o pessoal com a experiência da escola canadense para dizer A gente precisa criar, primeiro, antes de tudo, uma nova mídia, uma nova linguagem que permita que essa descentralização seja possível. E aí a gente começa um processo de descentralização que é o início dos movimentos macro-liberais que começam a partir dessa evolução cognitiva. Então, está aí. O cara está falando, se você... E aí o que ele vai falar do socialismo? Ele vai falar o seguinte, olha, você vai pegar uma complexidade que já é complicada. E aí você vai centralizar, né? Então você vai ter um problema. Então preste atenção, o socialismo é... Você tem uma complexidade aqui, está aqui a complexidade. Aí você vai dizer assim, não, o livre mercado não funciona. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar o socialismo. Então eu vou pegar uma complexidade que estava descentralizada e vou centralizar. Beleza. E aí ele vai fazer toda uma crítica a esse tipo de processo. Agora, você tem que entender também que isso é a situação do socialismo. Agora, vamos pegar a situação, mesmo no livre mercado, mesmo no sistema da república e do livre mercado. Eu tenho aqui a complexidade e essa complexidade ela vai aumentando. Então, essas forças que estão aqui controlando, elas vão se centralizando, elas vão se centralizando por uma demanda produtiva, porque ela não tem ferramentas para descentralizar. Aí o próprio sistema do livre mercado, o próprio sistema tradicional, o que é que vai acontecer? Ele vai atacar a subjetividade das pessoas, ele vai reduzir a subjetividade das pessoas para poder criar a possibilidade da produção, porque ele não consegue descentralizar, porque falta mídia, falta tecnologias descentralizadoras que permitam dar o upgrade na descentralização, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, é importante perceber que não basta querer descentralizar, você tem que ter... o ser humano, ele é uma tecnoespécie. Então, ele depende da possibilidade tecnológica para fazer determinadas mudanças culturais. Então, revoluções cognitivas que acontecem raramente na macrohistória, elas vêm na sociedade para resolver essa crise demográfica, essa crise de aumento de complexidade, sem a possibilidade da descentralização. E aí, então, quando aparecem essas novas mídias, e no caso aqui que nós estamos vivendo, a quarta linguagem, que é a possibilidade, através dos cliques, você ter um aumento radical de ordem espontânea, então, aí aparece o que a gente está chamando de mobilização. Você começa a colocar uma inteligência artificial, que o Hayek, de certa forma, quando ele diz que você não pode ter o controle consciente, você vai trabalhar com uma inteligência artificial para lidar num mundo muito mais complexo, muito mais complexo, em que você precisa, cada vez mais que as pessoas participem das decisões, e a inteligência artificial vem para poder ajudar que essa participação seja possível. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu estou chegando a uma conclusão, que é o seguinte, é uma pena que o Hayek não esteja aqui entre nós, porque ele ia ser um uberizador radical da sociedade. Ele ia se sentir que nem um pinto no lixo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti